Olá pessoal, o vídeo de hoje é muito interessante para quem está à procura de um smartwatch e não quer gastar muito dinheiro, mas quer na mesma ter um smartwatch relativamente completo. E para isso, vou-lhes falar deste Watch Pro 2 da CMF by Nothing, que é, digamos aqui, aquela submarca da Nothing, que acaba por ser mais low cost, mas mesmo assim quer conseguir trazer produtos que são completos e que têm alguma diferença de outros produtos que existem no mercado. E este smartwatch, então, que vocês estão a ver aqui, tem aqui uma particularidade que eu acho que o torna diferenciador, que é este aro que nós podemos tirar e podemos trocar. Eu neste momento, existe um aro, ou seja, temos este aro que acaba por ser mais reto e temos um aro mais arredondado, eu acabei por ter a versão mais reta e depois nós podemos chegar aqui e adaptar. No entanto, eu acho que isto, por acaso, abre aqui as portas para quem tem, por exemplo, impressora 3D, porque eu já vi na internet que alguém fez um modelo e fez na impressora 3D e nós próprios em casa, se tivermos, claro, uma impressora 3D, conseguimos fazer os nossos aros, vão ser em plástico, mas podemos assim variar o smartwatch de uma forma mais dinâmica ou de uma forma mais pessoal, porque podemos fazer depois os aros de formas diferentes. Agora que já vos falei um bocado desta introdução, estamos a falar aqui de um ecrã AMOLED que eu acho que se vê muito bem ao sol e em termos de qualidade de construção também acho que está em conta. E estamos a falar de um smartwatch que custa R$69,90, ou seja, R$70. E por R$70,00, tendo em conta que temos, por exemplo, GPS, temos coluna integrada e isso significa que, por exemplo, podemos fazer chamadas diretamente pelo smartwatch. Claro que ele tem que estar emparelhado com o smartphone, mas podemos atender as chamadas e falar diretamente para o pulso. Eu acho que pode ser útil para quem não tem um auricular ou não tem o Android Auto no carro e quando recebe uma chamada simplesmente tem que atender no relógio, pode estar na mesma a conduzir e pode estar a falar e não se distrai. Para essas coisas eu acho que vai ser útil. Temos depois também a questão do GPS. Ele demora às vezes um bocado mais de tempo a apanhar, mas acho que tem a precisão suficiente para utilizarmos para quando vamos fazer uma corrida, quando vamos fazer uma caminhada, podermos ficar com o track gravado. Se não me engano, aqui na caixa eles têm a indicação que dura 11 dias a bateria. No entanto, na minha experiência, a bateria durou cerca de 5 dias sempre que eu utilizei. Isto porquê? Porque eles, nos testes que fazem, de certeza que devem utilizar as coisas no mínimo. Eu, nos testes que faço, utilizo com tudo que posso ativar porque nós queremos utilizar o smartwatch com todas as características que ele tem. Por exemplo, uma questão que faz com que gaste mais bateria. Quando viramos o pulso, ele ativar. Isto gasta mais bateria. Ou então termos o allison display. A questão de virar o pulso para ativar, gasta mais bateria. A questão de ter o ecrã no máximo. Eu utilizo sempre a luminosidade no máximo. Isto claro, também gasta mais bateria. Depois tem aquela questão de fazer a monitorização dos batimentos cardíacos, a monitorização do oxigênio no sangue, que isso podem desativar. Eu também tenho tudo ativo. Portanto, ativando todas as features, são cerca de 5 dias. E claro, depois se ainda utilizarem por cima o GPS todos os dias, vai ser ainda menos. Eu estou a dizer 5 dias com as funcionalidades todas ativas. De vez em quando utilizar o GPS. Mas o objetivo principal, a meu ver, é terem aqui um relógio que se comporta como relógio. É uma extensão do vosso smartphone. Serve para vocês receberem notificações. Serve para se receberem uma chamada, verem lá o que é que vos está a chamar e poderem recusar. Ou poderem atender. Falar diretamente pelo pulso. Utilizar o GPS quando estão fora de casa. E depois personalizarem o smartwatch a vosso gosto. E tudo isto por 70€. O que eu acho que, se calhar, algumas marcas por 70€ não apresentam tanto. Se calhar características mais ou menos parecidas. Estamos a falar de smartwatches de 100€. Portanto, eu considero que isto não seja uma má compra. E que seja uma compra que é relativamente barata para todas as características que ele tem. Aqui só alguma coisa que ainda não está a 100%. É que apesar de ele ter português, a aplicação funcionar em português. Mas, especialmente os símbolos portugueses das notificações, não aparecer bem a letra. Portanto, isto se calhar, há uma coisa que eles podem melhorar. Mas, do ponto de vista de, eu diria, 95%. Até 99% das coisas estão bem. Porque, eu tenha reparado, acaba por ser só algumas letras portuguesas que não ficam tão bem. Especialmente quando estamos a ver as notificações, se quisermos ver com mais detalhe. Agora, claro, com o smartwatches precisa ter a ligação com o smartphone. Eu acho que aqui o que eles ganham é mesmo por esta questão da aplicação ser relativamente fácil de utilizar. Ter aqui um display que eu considero que seja bonito e apelativo. Em que vocês conseguem logo ver todas as características. Ou seja, os passos que já demos, as calorias que já gastamos hoje. Mas, não se podem esquecer, é claro, que em termos de sensores, não vão ser tão bons como sensores de smartwatches. Custam 300, 400 euros. Para um utilizador mais comum, serve perfeitamente. Para termos aqui a noção dos passos que damos durante o dia, das calorias, dos exercícios que vamos fazendo. Portanto, como podem ver, depois mede aqui o stress diário. Faz aqui algumas medições, então, como eu estava a dizer, do oxigênio. Conseguimos ver também aqui o nosso padrão de sono, ter mais informação. Portanto, nós, para todos os efeitos, todas as atividades que fazemos enquanto estamos com o smartwatches no pulso, conseguimos medir. Temos aqui batimentos cardíacos. O score de atividade. Como podem ver, algumas coisas não estão traduzidas. Activity score. E podíamos ter a pontuação de atividade. Carga de treino. Portanto, isto acaba por ser as coisas principais que nós temos em formação. Acho que aqui onde ganhamos muito é nesta personalização. Ou seja, eu posso vir aqui e tenho mais para editar. Ou posso voltar para trás e posso vir procurar mais criativos. Ou seja, tenho aqui muitos que possa verificar e escolher. E depois posso, na mesma, quando seleciono um, posso personalizar o segundo plano. Mostrar, tirar fotografia, mostrar um álbum. Ou seja, eu acho que esta personalização foi algo que eles quiseram dar importância no smartwatches. Depois, temos a possibilidade, então, de configurar os desportos que queremos que apareçam no smartwatches. Podemos configurar, então, as nossas widgets. Elas são quatro. Eu posso chegar aqui e posso editar e posso escolher o que quiser para colocar na widget. Portanto, podemos sempre personalizar isto a nosso gosto. E temos quatro widgets para personalizar e para colocarmos as coisas principais. Como podem ver, em termos de relógio, eu acho que ele é muito completo. Só para vocês agora terem ideia da qualidade do microfone, deixem-me fazer aqui uma chamada para um número do DHL que eu sei que não está funcionando neste momento. Bem-vindo ao DHL Parcel Portugal. Para efeitos de monitorização de qualidade, a sua chamada poderá ser gravada. Bem-vindo ao DHL Parcel Portugal. Este número destina-se a cliente de empresa. Caso esteja um consumidor particular, preciso contato de apropriado em dhlparsel.pt. Há áreas particulares também. Então, acho que já deu para perceber que se vocês estiverem assim, num ambiente controlado, claro que se estiver com muito barulho à vossa volta, é a mesma coisa que num smartphone. Também se estiver muito barulho à vossa volta, por muito perto que estejam, vão sempre ouvir interferência. É aqui uma forma muito fácil de vocês falarem em microfone. Eu acho que é suficiente. Ele percebe bem. Eu, por exemplo, também posso chegar aqui e posso ativar assistente de voz, por exemplo. Que horas são? Tanto que, como podem ver, depois podemos ligar isto com assistente pessoal e também o utilizar nesse sentido. Dessa forma, acho que está assim tudo dito. Não vou querer desiludir. Acho que, para o preço e para o que nos entrega, serve perfeitamente o único fator mais negativo. É que, pelo menos, comparativamente com o tempo de duração da bateria que eles dizem, podia dar até 11 dias. A meu ver, se vocês vão ativar tudo, será metade do tempo. É claro que se não ativarem nada, se utilizarem das coisas mínimas, se calhar vai dar mais tempo. Mas, mesmo assim, 5 dias, acho que não é muito mal. Depois vocês têm que carregar com um cabo deste género. Deixar a carregar e está pronto para utilizar depois de estar carregado. Portanto, pessoal, já sabem. Qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para o que eu tenho a receber novidades. e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.